É uma barata! É uma tartaruga, meu. É uma tartaruga. É o quê? Ah, tá! Que bom! Bem-vindo a mais um Pet é Massa hoje com Xarapinho e Turico. Você está no canal do Xarapinho. Lembrando que daqui a pouco nós temos o nosso Repórter Pet com dicas incríveis sobre como cuidar o seu pet, como tratar bem e lançamentos do segmento, é! Lembrando, lembrando. Ativar o sininho, toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E lembrando também que você tem que tomar banho todo dia e comer. Quem? Já falo com quem? Mas pelo com os amiguinhos. Ah, com os amiguinhos, tá bom. Eles servem para você também. Tá bom. Que você não toma banho. Tá, continua. Que às vezes você... Tá bom, cara! Continua, tem que mostrar os vídeos. O seu chulé é terrível. Tá bom, cara. Então fica ligado aí, vai se inscrever no canal, manda esse vídeo para todo mundo. Manda para a tua professora, para o teu tio, papagaio, vizinho, cachorro, gato e vamos lá soltar o vídeo. Atenção! Olha só o outro vídeo. Começou com o cachorro. Olha só o cachorro. Olha só o cachorro doberman, né, cara? Ele é doberman. É grande, cara. É grande. Eles são... O que é isso aí, cara? Bem louco. Isso é foco, é o ratinho. É foca? Polo, polo. É foca a tua mãe que tá lá. Que isso, velho? Nossa, cara, olha aí, cara. Nossa, esse aqui parece um ET. Que injudiação, velho. A injudiação eu não tô sofrendo, não. Não? Tá brincando. Olha que bonitinho. Ah, que lindo. Olha! Que carrua, velho. Os vídeos com os cachorros é mais engraçado que os cachorros. Olha isso, velho. Meu, a água não entra ali, meu. Que delícia, velho. Olha. Aí, dona Maria. Vida boa. Aí em cima. Aí em cima, meu. É, nós. Olha que delícia. É só no vidão. Pato na piscina. É pato? É pato. Ele quer pegar carona no cachorro, velho. Que delícia, meu. Ele quer subir no cachorro. Olha o louco. Olha que bonitinho. O cachorro tá... Ai! É um golfinho do caramba. Golfinho, cara. Golfinho. Caramba. Nossa, cara. O cachorro nada pra caramba também. Ele pegou o vaco do golfinho. Nossa, meu. O vaco do golfinho. É uma barata. Uma tartaruga, meu. É uma tartaruga. É o quê? Ai! Socorro, cara. É um hamster. É um hamster ou um rato? É um rato? Hamster? É um hamster. É parente. É parente. É parente. É parente. É um gatinho. Ah! Me derrubaram aqui! Cara, o gato é muito legal, caraca. Muito bom. Muito bom. Ele apertou a torneira e se lasgou. É um gatinho. Que isso, cara? Nossa, o gato tá solpou, velho. Meu pai do céu. Tadinho, cara. Ai, você tem que tomar banho? Tá quentinho. Deve ter quentinho. Até eu queria tomar banho. Quentinho assim é bom. É. Aí o gatinho na água. O ralo. Brincando no ralo. No ralo. O gatinho na piscina. O gatinho não deixa eu brincar assim na casa dele. É cara chato. Ah, é? A piscina fica com a banheira só pra ele. Ele não arrasa o gato, coitado. Olha que gato gordo, meu. Ele não consegue sair. Parece um tomico, velho. O mal aí, seu sacudo. Baleia, bicho. Nossa. Vai gatinho, força. Ele tá muito gordo. Tô sem compensação, olha isso. Que isso, cara? Gato pelado. Gato pelado. Sai da sua blusa, gato. Meu pai do céu, cara. Tadinho. De bonitinho. De bonitinho. De bonitinho. De bonitinho. Eu vou ver. Você que vai cair? Vai cair? Não vai, não vai. Vai cair. Tadinho. Sai daí, gato. Sai daí, seu maluco. Sai daí, meu pai do céu. E foi do ratinho que eu falei que sou eu. Isso. Nossa, que bonitinho. Nossa. É cada figura. Adorei esse gato, cara. Tomando uma buchinha da hora. Muito bom. Isso aí. Você fica ligado aí, porque agora a dica do nosso rebota em pé. E com você rebota. É isso aí, Charotinho. Vamos passar várias dicas pros nossos amiguinhos. Quer saber qual é a minha primeira dica? Então, roda a vinheta. Você aí de casa, gosta de comer guloseima, pipoca, chocolate, bala? Ah, eu também adoro. Mas presta atenção. Sabe quando a gente tá comendo no sofá e chega o cachorrinho com aquela carinha de triste, olhando com aquela carinha de pidão? Ó, nem pensar. Bala, chocolate, doce é muito perigoso. Principalmente o chocolate. O chocolate tem uma substância tóxica para os animais. E pode dar uma dor de barriga muito forte no seu pet, hein? Então, presta atenção. Bala, chocolate e doces. Nem pensar. Essa foi a dica do Repórter Pet de hoje. Valeu! Oi, pessoal. Você já conhece o Xaropinho Baby? É o canal do YouTube do Xaropinho para criancinhas. Lá tem muita música infantil, aprendizado e diversão. Já se inscreve por lá também e apresente o canal para a sua criança. Voltando do Repórter Pet, vamos para mais vídeos engraçados. Vamos ver. Aí, gatinho, na banheira. Vai cair, vai cair. Não vai cair não, mano. É isso aí, vai pro lado. Ah! Meu pai do céu. Tadinho, cara. É, pai. Nossa, que susto. Ficou esperto agora. Nunca mais. Olha o gato, querendo dar de mim. Ai, meu pai do céu. Tadinho. 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 Ih, ih, ih. Ih, irmão. Que que é isso? Que fofo, velho. Cara de doido. Olha. Gato com cara de doido, mano. Hoje é dia dos gatos tomarem banho. Ah, olha isso aí, meu. Que da hora, velho. Que que é isso, cara? Ai. Ih, 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 ih. O gato tá descansando, primo. Tá relaxando. Ele tá relaxando. É o povo lá, mano. O povo tá vendo nós ali. É, o povo tá vendo nós ali. É, ó. É o gato com patinho. Coelho. Coelho, irmão. Coelho, velho. Tá ligado? Tem coelho no bagulho aqui, mano. Na piscina. Que que é isso, Tonico? É um coco. Não. É um gato. Gato. Isso aqui é o coco do coqueiro. Olha. O gato caiu na piscina, mano. Mas... Hoje é o jeito que os gatos tomam banho, cara. Ai, ai. Isso é tudo. Que bagunça. Meu pai do céu. Hi, hi. Vai derrubar tudo. Que gatinho da hora, velho. Olha aí, ó. Meu pai. Olha só. Tadinho, cara. Ai, 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 ai. Você não consegue sair, mano. Que desespero. E a pessoa tá filmando ainda. Ah, ajuda o gato, seu ignorante. Ajuda o gato aí, meu. Muito bom. Olha aí, ó. Tadinho, cara. Meu, que injudiação. Eu tô com dor desses gatos. Eu também, cara. Os gatos ficam caindo dentro da banheira. Vai cair na piscina. Eita, bicho nocego. Será que essa água tá quente? Ah, não sei não. Será que essa água tá quente? Ah, vou pular aqui. Esse gato é meio burro, hein. Ai, pegou. E pra que caia tudo. Ah, tá bom. Sensacional. Essa e muitas outras. Você só vê aqui no Pet e Massa. Fique com a gente. Charapito Rico, você está no canal do Charapinho. Compartilhe, se inscreva. Até a próxima, pessoal. E ative os sininhos. Quando sair vídeo novo, você vai ser avisado. Vamos comer, velho. Vamos comer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.